E vista o melhor da cidade hoje na ótica estilo no centro de Presidente Prudente, nós estamos aqui com a Daniele. Daniele, fala pra gente toda a linha de produtos que vocês oferecem aqui na ótica estilo. A gente tem bastante variedade em modelos de armações para receituário, uma linha bem ampla de óculos de sol também. Trabalhamos com algumas grifes como Ray-Ban, Armani, Vogue, Detroit, que tem uma linha bem variada, bem moderna também, tanto em óculos de sol quanto para receituário. Laboratório, trabalhamos com os melhores laboratórios do Brasil, com todos os tipos de laboratório também. Temos todas as marcas de lentes, um preço bom, a gente faz o orçamento para vocês sem compromisso. Só vira até nós e a gente atende, explica, porque a nossa propaganda é o nosso cliente. Então a gente ajuda a escolher a armação, ajuda a escolher o melhor modelo para o rosto. E a gente vai explicando tudo certinho e fazemos os orçamentos sem compromisso. Só comparecer aqui com nós e a gente está aqui disponível para atender da melhor forma. É isso aí, vem para cá, vem conhecer Ótica Estilo, fica na rua Barão do Rio Branco, 392 do centro, de Presidente Prudente, bem em frente ao Banco Itaú, entre a Major Felício Tarabaia, Rua Siqueira Campos, esperando por você. Ótica Estilo também é o melhor da cidade. Ótica Estilo também é o melhor da cidade.